Eu vou chamar o Rodrigo Berton. Rodrigo Berton, você que está vindo de Anápolis também, bom dia. Você comeu o burrito. Aliás, antes de você falar e ir com a Evelyn passar, eu reitero aqui o que falei no Padoque GP da segunda-feira. Se você tiver oportunidade na sua vida, caro espectador, de juntar um dinheiro e falar assim, qual corrida no mundo eu tenho de ir antes de bater as botas? Putz, eu estou na dúvida. O pessoal rodar da dupla em Mônaco. Eu vou para Mônaco? Eu vou para Monza? Eu vou para, sei lá, Spa, Francorchamps? Olha... Monza é uma boa pedida. Monza é bem legal. Você já esteve lá também, né? Aliás, você também esteve em Spa, não esteve? Sim. A primeira corrida que eu cobri fora do Brasil foi em Spa, inclusive. Certo. Então você que tem mais conteúdo para falar do que eu, eu nunca fui a Monza, eu nunca fui a Spa, eu nunca fui a Mônaco. E isso, eu lamento dizer para vocês nesse momento, talvez seja um choque. Aliás, nós já demos 400 likes, Oberton? Já. Você foi para a Nürburgring, não foi, Vitor? Não. Qual é o autólogo? Ah, o Scherzleben. Ah, é isso. Acompanhar o DTM. Já conta essa história. Então, faz assim. Da pizza. Não, da cerveja às sete e meia da manhã. Não, não é isso. Não era um sete e meia. Não passavam de oito. É porque era o horário dele de madrugada mesmo. Exato, exato. Por favor, me respeita. Eu tenho princípios. É, ativo. Princípio ativo. A cerveja. Eu não bebo. Não, eu também não. De acordo com... A cerveja ativou a assistente pessoal do meu telefone. É incrível, né? É impressionante isso. Olha, eu nunca fui a Monza, eu nunca fui a Spaffer & Cochern, eu nunca fui a Mônaco. Eu lamento dizer isso nesse momento. Não faz diferença para mim. Não faz. Agora, toda vez que começa... A lagriminha sai. Porque era lá que eu queria estar. Então, se você tiver oportunidade na sua vida, esqueça a Fórmula 1. Vá para a Indianápolis. Reserve o seu mês de maio para isso. Vá nove dias antes, dez dias antes. Pegue o Poli Day. Chegue na sexta-feira do Poli Day. E passe a semana em Indianápolis. Nem que ao longo da semana... Putz, eu quero ir visitar Chicago. Dá para você ir. É uma reta só de Indianápolis a Chicago. O Berton conhece muito bem esta reta. Quase morreu, inclusive, nela. Então, faça esse bem para a sua vida. Faça esse bem para a sua... Vá a Indianápolis quando você puder na sua vida. Vá juntando dinheirinho. O dólar está um pouquinho alto. Está um pouquinho alto. Eu reconheço. Mas assim, separe esse dinheiro e essa data no calendário para você ir à Indianápolis, eu tenho certeza que todo ano você vai querer voltar. Tenho duas pessoas aqui que foram... Quer dizer, foram à Indianápolis. O Berton foi à Indianápolis. Não foi às provas da Fórmula 1. Passe sua visão, Rodrigo Berton, que eu vou passar depois para a Evelyn, que esteve nos outros circuitos, dar o seu veredito final. É uma experiência completa, Vitor. Realmente, bom dia, Vitor, Evelyn. Todo mundo que está acompanhando um GPS 10 aqui. É das experiências mais completas que eu já tive trabalhando gastronomicamente, cultural. Para quem gosta de corrida, as casas enfeitadas. Quem viu o Weller chegando na casa enfeitada, Indianápolis é assim maio inteiro. A gente chegou na Fast Friday e foi embora na terça-feira, depois da corrida. Então, a gente viveu o feriado do Memorial Day lá na segunda-feira e toda a cultura da corrida. A gente foi ver as ruas com as placas, com o nome do piloto. A gente foi na parada. A gente foi comer brisket, que é aquele peito bovino defumado, grandão, que tem bastante no Texas. Tinha muito lá em Indianápolis. A gente ficou atrás disso para conseguir comer. E é muito bom. É muito bom. O dia da corrida é absurdo. Você sente tudo, a energia. São 500 mil pessoas lá dentro, contando arquibancada, o acampamento fora, porque tem a área do camping lá. Tem a galera que nem entra no autódromo, vai lá só para ficar no camping. Tem a galera que só vai ver show. Tem a galera que fica na curva 4, no infilde da curva 4, que é a área da doenteira. O que acontece na curva 4, Berton? Muitas coisas, Vitor. As pessoas ficam nuas correndo, bebem horrores. É verdade. Não. Não, eu não posso. A família brasileira não pode lidar com isso. É bem legal. É bem legal. E assim, todo mundo vive a corrida. As casas têm a bandeira do Motor Spirit junto com a Americana. É um negócio muito organizado e bonito de viver. E para falar em pimenta, a nossa história com pimenta, Vitor, não foi em Indianápolis, foi em Chicago. O que aconteceu? A gente estava voltando e a gente achou dentro do aeroporto mesmo um quiosque lá de hot dogs de Chicago. A gente falava, vamos comer um hot dog de Chicago? Ué, estamos aqui. Enquanto o Bintivi passa aí nesse momento. É, aqui tem muitos pássaros. Até um tucano teve esses dias aqui. Eu moro numa fazenda. Aí eu pedi um normal lá, o Chicago Style, e o Gap pediu um com Texas Ranch. Ah, que erro errado. Que erro erradíssimo. O meu veio com a salsicha, a sausage, e uma pimenta inteira verde, assim, só que como tinha molho, eu não via pimenta. E mordi com gosto. Ah, claro. E o molho do Garo é realmente apimentado. Ele chorava. Ele chorava. Aquela lagriminha, né? Ele comeu inteiro, assim, vou comer. É, desculpe a indiscrição da pergunta. Não, não, não. Não aconteceu nada. Já entendi, é só a pergunta. Tá bom. Tudo certo, não vou de volta. Ah, foi logo na volta? Foi na volta. Vocês são loucos, velho. Nossa senhora, imagina se dá um rebuliço. O nosso assento era perto do banheiro, Vitor, então era bem tranquilo. Não, tudo bem. E ir pro banheiro, o problema é como sai. Bom, enfim, não importa aqui. Não precisamos entrar nesse momento um pouco escatológico. Escuta, aliás, antes de passar pra Evelyn, você que está acompanhando essa maravilha de programa, esse apimentado programa, já seguiu o canal de cortes do Grande Prêmio? Ó, o pessoal colocou aqui no nosso chat, bit.ly barra cortesgp é o caminho mais fácil pra você encontrar o canal de cortes do Grande Prêmio. As pessoas são cortadas lá? É? Não. São os melhores momentos dos nossos programas. Você pode acompanhar tudo de bom. Não terá Chico Barney nesta edição, mas teremos cortes. Então vá lá, eu tenho certeza que você vai gostar, já tem conteúdo entrando hoje, amanhã, sábado, tem muita coisa pra você acompanhar. Se você perder alguma coisa do Grande Prêmio, lá nós temos os melhores momentos. Então vá no nosso canal novo que você, tenho certeza, vai adorar. Não são cortes culinários também, né? Pra quem reclama que os nossos vídeos são muito longos, duas horas, não consigo achar tal assunto, pronto, problema resolvido. Vai entrar lá, vai ter lá os cortezinhos, os melhores momentos, tudo num lugarzinho só. Teteia, aquele canal. Estreou ontem e já tem conteúdo lá, então, bit.ly barra cortesgp. e tal. Peço que sigam já, então, o nosso canal novo, que é um canal agregado aqui do nosso Grande Prêmio. Tenho certeza que você vai gostar. Evelyn, você que é uma pessoa que comeu pimenta, pode ficar aqui, Rodrigo Bertão, não precisa ir embora, não. Vem cá, ele ficou traumatizado com Chico Barney. Você, Evelyn, que esteve lá nesses circuitos todos, esses apimentados circuitos, qual é o seu veredito? Vamos para Monza? Vamos para Spa? Vamos para Monte Carlo? Ou vamos para Indianápolis? Vamos para todos, né? Não, não vem com essa, não. Não vem com essa, não. Você vai sair desse morinho. Não, eu acho que a gente não precisa escolher. Precisa, óbvio, não tem dinheiro para tudo isso. Não, não, tem, claro que tem. Vai guardando, vai fazendo um morrinho. O senhor está rico. É, vai guardando. Eu acho que são experiências diferentes, mas que não podem substituir, sabe? Uma coisa não substitui, não coisa outra, porque, por exemplo, Monza. Monza é espetacular, cara. Monza é espetacular, assim. Primeiro que fica, não dentro, também fica dentro de um parque, gigante, assim, a pista está lá dentro e toda a cidade se pinta de vermelho. o povo dorme lá dentro desse parque, o povo acampa nesse parque, é gente, gente o tempo inteiro, o tempo inteiro. Os pilotos, eles chegam por dentro desse parque, né, para entrar na pista e eles param lá porque eles não conseguem entrar, porque o povo está lá esperando, entendeu? Então, assim, é muito comum você ver os caras chegando lá e parados e fora do carro, atendendo o público e tudo mais. Então, assim, não tem como, sabe? É muita gente, é muita gente mesmo. Então, assim, Monza é espetacular, para você que quase, eu sei que você não gosta muito de cerveja, de chope, essas coisas, mas tem vários coretozinhos, assim, ao longo do parque, que o povo fica lá tomando, bebendo e coisa e tal. Eu não vejo o propósito disso. E é isso, assim, é muito legal. Monza é muito legal mesmo, não só pela história de Monza e tal, mas por esse clima que se faz, é no verão, no final do verão já europeu, então, normalmente está muito quente ainda, está escurecendo tarde, porque tem o verão na Europa, ele escurece, sei lá, 10 da noite. Então, assim, já está mais nesse, 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 nesse horário e tal. Então, assim, é muito legal mesmo, muito legal. E na Itália, se come muito bem, como você sabe, muito bem disso. Então, assim, comida não é, você não vai sair com uma pimenta engasgada, não. Vai que você engasga com a pimenta, Evelyn? Como é que é? Não, já deu, não vou fazer de novo. Então, assim, você come muito bem, né? Em SPA, SPA é mais difícil, assim, porque SPA não é, olha aí, distância é novidade. Mas só para deixar, só para terminar de falar, antes de vir a novidade. Não, não, você tem todo o tempo, não é, não se apressar, não. SPA é história, né? SPA é história. Então, assim, você está numa, você chega lá, você já dá de cara com a, com a, quando você chega para entrar na, na pista mesmo, né? Você já dá de cara com a, com a, com a, com a Rouge, e o povo fica bebendo o tempo inteiro também, é, ao redor, ao redor da pista, é muita gente, é muita gente. É uma experiência etílica, você está querendo me dizer isso? E assim, as pessoas acampam ao redor, porque a pista, ela não, ela, ela fica ali em Francochã, né? Que tem um centrinho que praticamente vive a Fórmula 1, vive a Fórmula 1. É muita gente, e o resto é floresta, né? E tal, e tem as estradas ali, vicinais, ao redor, então, assim, só vê trailer, só vê barracas, só vê gente criando, essa é uma doideira também. A única questão de Spa é o clima, né? Que muitas vezes o clima é muito frio e tal, chove, mas, de outra forma, é espetacular também, é uma experiência bem, bem diferente. E como Monza e Spa, são normalmente, são corridas que acontecem no, uma semana de diferença, dá para fazer tranquilo, aluga um carro lá, vai para Spa, depois vai para Monza. A única questão é que assim, Spa é um pouquinho mais caro do que Monza, né? A Bélgica ali é mais, é um pouco mais salgado, digamos assim. Nada que se compare a Mônaco, mas assim, mais salgado. Essa, basicamente, é a diferença de você fazer corridas da Indy, nos Estados Unidos e na Europa. Na Europa, tende a ser um pouco mais caro. Você ia falar, Berton? Ô, Victor, não, é que a pessoa está falando aqui, já te falaram que as cervejas da Bélgica são boas, a gente que não bebe, a pessoa está falando aqui no chat, acho que as cervejas da Bélgica são boas, nunca tomei. Nunca bebi, nunca tomei também. Eu não tenho paladar para isso. São boas. E eles vendem também as batatas fritas, né, lá, que são muito famosas. Essa eu já comi. Boa também. Eles enrolam no papel do jornal, assim, né, e vendem com um molho, com uns molhos diferentes lá, é uma delícia, aquelas batatas. E as cervejas são muito boas. É tipo que nem na Alemanha, sabe, vende o negócio. Hockenheim é um lugar, pena que a Fórmula não está lá, mas Hockenheim também é um lugar muito bom para ir, muito bom mesmo, mesmo, mesmo. Silverstone. Eu nunca fui a Silverstone. Ah, não? Eu não sei. Não, Silverstone nunca foi. Eu imagino que Silverstone deve ser legal e tal, mas o clima, não sei, né, Inglaterra, né, e um pouco mais caro, porque a Libra, né, a Libra não ajuda. Nossa, viajar não tem sido uma tarefa muito fácil nesse momento. Não, mas as pistas da Europa tendem a ser muito, muito legais mesmo, principalmente essas mais tradicionais, né, Spa, Monza, Hockenheim, né. Bom, eu tenho que perguntar isso antes de fazer o veredito final. Você vai me dizer. Você bebeu em todas, obviamente você bebeu em todas, né? Não, jamais. Eu tava trabalhando, como é que eu ia beber? Qual a melhor cerveja? Eu não sei se na Itália você bebeu cerveja italiana, birra, né? Qual a melhor cerveja que você bebeu? Mas é impressionante. Qual a melhor delas? Ai, 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 eu acho que na Alemanha. Na Alemanha? Alemanha. Hockenheim. E quando você foi pra Hockenheim, eu lembro que tava uns 36 graus, né? Nossa, a primeira vez, a primeira vez, tava, trinta e, tava quase, não, a primeira vez tava quarenta graus. Tava quarenta graus. Tava quarenta graus. Tava muito quente. Eu lembro que o asfalto tava setenta graus, assim, tava uma coisa absurda, assim. Tava absurda. Aí, na outra vez, tava, tava chovendo demais, que foi dois mil e dezoito, né? Aquela, que o Vettel, né? Bate e tal. Que o autódromo tava, eu peguei um ônibus pra ir pra, eu tava em, em Heidelberg, que fica perto de, 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 de Hockenheim. É, e tem um ônibus que vai direto pra Hockenheim. É, e assim, tava lotado de holandeses o ônibus. Tá? Lotado de holandeses. E a pista lotada também. Super, super cheia. E, todo mundo bebendo dentro do ônibus, não. Coisa de louco. Nove, não, sete horas da manhã. É lindo, cara, é lindo. É, mas outro lugar legal também, me lembrei agora, é a Hungria, Budapeste. É, é muito legal, muito legal mesmo. é muito mais barato do que as outras pistas. Então, assim, a cidade se veste de Fórmula 1 também, é uma cidade belíssima, que tem uma vida noturna incrível, e a corrida é muito legal. A corrida é muito legal lá. Vida noturna? Vida noturna. É porque eu tava no centro de Buda, na verdade. E daí, é, é onde tá o agito, entendeu? Mas não foi eu que me coloquei lá, viu, Berton? Ah, é mesmo? Ah, eu iria, ó, Budapeste talvez seja a cidade da Europa que eu mais tenho vontade de conhecer. É bem legal. Ele fala que é incrível. Eu recomendo, eu recomendo. Budapeste é muito legal. E o autódromo parece ser bem legal também. As coisas não são. Normalmente as coisas são bacanas. Mas assim, é bem legal mesmo. Eu nunca fui a Imola, Doutro, eu nunca fui a Imola, mas eu passei muito perto de Imola lá, mas nunca fui fazer a corrida lá. Doutro toda. Mas eu passei muito, muito perto lá de Imola uma vez, que tava voltando de Mizano, quando fiz a MotoGP. Mizano, na Itália. Mizano é legal? Mizano é legal. É legal. A pista não é tão legal assim, mas a torcida, porque o Valentino Rossi mora ali pertinho, então a torcida invade a pista. A Valentinada. E passou aqui agora. Aí entra numa questão também, Eve, que as corridas de moto tem um clima também completamente diferente das corridas de Fórmula 1 e de Índia. Tem, tem. Porque as corridas de moto... Que era esse gancho que eu ia fazer, né, Evelyn? Você foi pra Termas também aqui na Argentina. Foi pra Termas. Mas Termas foi bem diferente da Europa. Tinha a torcida do Valentino e tal. O povo é apaixonado também lá por moto. Foi bem legal. Também o autódromo cheio. Mas na Europa, assim, as corridas de moto, elas têm... A torcida dos pilotos tem arquibancada só pra elas, né? Tem arquibancada só do Valentino Rossi, tem arquibancada só... Na época, né, tinha do Lourenço, do Pedrosa, do Mark Marques. Então, assim, as pessoas vão já uniformizadas, assim. Você vê direitinho a divisão de torcidas nesses lugares. É bem legal. O clima é diferente, assim, mas é... Todo mundo ama, né, esse esporte. Então, é legal. O Grande Prêmio tem uma corrida a te oferecer pra você cobrir, pós-pandemia. E você tem a escolha a fazer. Qual você escolhe? Ai, deixa eu ver. Eu acho que eu faria uma que eu nunca fiz. Eu acho que eu faria uma que eu nunca fiz. É muito saponácia. É muito saponácia. Das que você já foi. Qual você? Que eu já fui? Ah, não sei, Vim. É muito difícil de falar isso. É, não. Não é fácil. Eu vou agradar você hoje. Não, vem agradar ninguém. Você vai escolher qual que você achou a melhor. Você quer voltar, fala assim, não, tem que fazer essa corrida de novo. Ah, e tem... Tem que fazer essa corrida de novo. Ah, e tem que fazer essa corrida de novo. Talvez em Jerápolis mesmo. Hum.